A briga desta vez aconteceu em frente ao Colégio Estadual Murilo Braga, no setor Leste Vila Nova. Duas estudantes começam a conversar. Os outros alunos da escola incentivam uma briga. Por que nós vamos dar uma porrada? Então bate logo. Falou que ia bater, mete a mão lá no cabelo dela. No meio da conversa, uma terceira estudante pega a mão de uma delas e bate no rosto da outra. As duas caem no chão e a briga é aplaudida pelos demais. Um dia antes, no Colégio Assis Chateaubriand, em Campinas, duas estudantes também brigaram. Entre socos e chutes, os outros alunos gritam de euforia. Só depois, um estudante tenta separar as duas. O batalhão escolar da polícia militar pode ser acionado antes mesmo de uma discussão começar. Na maioria das vezes, isso é feito pela direção da escola, mas os pais, ou até mesmo outros alunos, também podem acionar o batalhão pelo 190 ou pelo número funcional da viatura. A gente vem até o colégio, separa esses alunos que estão envolvidos com o fato, vai até a direção e pede que a direção acione os responsáveis, os pais. E depois, com todos os envolvidos, caso seja necessário e tiver tido o cometimento de químicos, eles são conduzidos à delegacia para fazer os procedimentos legais. Os motivos para essas brigas são os mais banais. Brigas banais, em sala de aula, por causa de namorado, discussão, futebol, são os mais variados motivos. Esse psicólogo explica que esses motivos, na verdade, são apenas um pano de fundo para um problema maior, a dificuldade de lidar com as frustrações. Viver no mundo é, na verdade, um desafio. Todos os dias a gente vai viver com pessoas, com situações que não estão nos agradando. E aí a gente tem que aprender a mediar conflitos, a gerenciar situações ao qual não nos agrada. E quando a gente vê pessoas como adolescentes e crianças entrando nesse tipo de conflito, vem aquela pergunta, como que elas estão sendo criadas, como que elas estão sendo educadas para poder administrar aquilo que realmente elas não gostam, que realmente pode afetar elas em um determinado momento. No dia 20 de fevereiro, um estudante de 14 anos morreu, depois de ser esfaqueado por outro aluno na porta de uma escola pública em Anápolis. O desentendimento durante um jogo online causou a briga. A mãe e o irmão mais velho do agressor também participaram da discussão. A mulher estava com um martelo nas mãos e o irmão com uma faca. A solução sempre foi e continua sendo a boa relação entre pais ou responsáveis com seus filhos, com esses estudantes. Em seguida, vem a escola, reforçando que diferenças existem e que elas precisam ser respeitadas. Esses conflitos surgem justamente onde há a diferença, quando esses jovens encontram algo o qual não é aquilo que agrada a eles. Então a escola tem que trabalhar nesse sentido. Vamos discutir as situações que não nos agradam, vamos aceitar aquilo que é diferente e vamos aprender a falar, eu não gosto, eu não quero, mas sem levar isso por meio da violência. A Secretaria de Educação do Estado montou este painel que monitora 84 escolas estaduais do entorno do Estado. A previsão é ampliar o projeto e monitorar as quase mil escolas que existem em Goiás. Quando nós falamos em um protocolo de segurança, é para que o nosso gestor na escola tenha condições de atuar diante de uma ocorrência. Ele é um checklist, vamos dizer assim, de como o diretor da escola deve agir em determinados momentos que haja alguma incidência de situações ruins dentro das nossas escolas. Ele é para agir como o diretor deve agir em uma ocorrência na escola e como ele deve direcionar essa ocorrência. Mesmo assim, a Secretaria reforça a importância das famílias estarem cada vez mais presentes na vida das crianças e dos adolescentes. As famílias têm que estar junto conosco. A escola não é uma unidade só, é um triângulo. É escola, família e o estudante.